Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso Tricolor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba todas as notícias. Atualizado São Paulo, convido você também a comprar uma linda camisa do nosso Tricolor nas nossas redes sociais. O frete é grátis para todo o Brasil, envio para vários países pelo mundo, é só consultar aí nas redes sociais. O São Paulo voltou aos treinamentos nesta quinta-feira no CT Tricolor. Hernan Crespo prepara também a sua equipe para enfrentar a equipe do Atlético-Iguenense fora de casa neste próximo sábado às 19h. Crespo não contará colisieiro na seleção Olímpia e também, no caso, Arboleda na seleção do seu país e Daniel Alves e Benítez lesionados. A boa notícia é o possível retorno de Luciano como titular. O atacante vem também apresentando um bom desempenho nesta semana de treinamentos e com isso deve ser titular ao lado de Pablo. Rigoni também, galera, que é o mais novo contratado da equipe do nosso Tricolor, deve iniciar essa partida no banco de reserva. Rodrigo Nestor deve assumir também a vaga de lesieiro e o Gomes também deve perder a sua vaga de titular, já que não vem atuando muito bem nessas últimas rodadas e com isso o Luciano deve ser o titular na equipe do nosso Tricolor. E nessa quinta-feira, Daniel Alves também postou um vídeo nas redes sociais mostrando a evolução da sua lesão. O lateral, galera, se machucou também no primeiro jogo da grande final do Paulistão no dia 20 de maio e deve precisar, no mínimo, de mais 15 dias para retornar aos gramados. Com isso, nosso Tricolor deve contar com o jogador nas oitavas de finais da Libertadores, lembrando que as oitavas de finais é apenas em julho e o jogador deve estar à disposição da equipe do nosso Tricolor. E nas redes sociais, muitos torcedores vêm buscando informações sobre Bruno Rodrigues, o primeiro reforço do São Paulo em 2021. Segundo o setorista do São Paulo, o atacante também encontra muita dificuldade para se adaptar ao estilo de Hernan Crespo e, com isso, perde muito espaço na equipe do nosso Tricolor. Mas mesmo sendo ruim nos treinamentos, não justifica também a sua ausência no time reserva do São Paulo diante do 4 de julho na derrota do nosso Tricolor. Vale ressaltar que, além de Bruno Rodrigues, Paulinho Boia e Everton Felipe também não foram relacionados para essa partida nessa derrota do nosso Tricolor. Então, são jogadores que perderam muito espaço na equipe do São Paulo. E o nosso Tricolor recebeu uma proposta pelo lateral esquerdo, o Elito, do futebol dinamarquês, no valor de 1,5 milhões de euros, algo em torno de 9 milhões de reais. O São Paulo não pretende vender o lateral por um valor tão baixo e espera uma proposta em mínimo de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual. O Elito, galera, promissor na equipe do São Paulo e hoje já faz sombra a Reinaldo, que é o titular absoluto. Júlio Casares afirmou, galera, que é normal também o São Paulo perder alguns jogadores e será normal também perder alguns atletas nessa temporada, principalmente para cobrir os rombos deixados também na diretoria anterior à frente daqui do São Paulo. E o atacante Sacha foi oferecido à equipe do nosso Tricolor. Hoje no Galo, o jogador também não tem espaço com o Cuca e com isso o seu empresário já procura um novo clube para o atleta. O São Paulo, galera, que continua também no mercado em busca de um camisa 9, aceitaria o jogador, galera, por empréstimo, pagando apenas os salários do jogador. E com isso, no mesmo modelo que o Tietchan foi emprestado à equipe do Galo, mas o seu empresário pede 10 milhões de reais pela compra do atleta. O São Paulo, com isso, descarta essa negociação nesses modelos oferecidos pelo empresário do jogador. Para mim, galera, não é um atleta que vale 10 milhões de reais e muito menos para ser atacante na equipe do São Paulo. Então, seria mais um jogador que ficaria, né, galera, parado no elenco aí do nosso Tricolor. E o nosso Tricolor continua no mercado em busca de um camisa 9 para reforçar o elenco do nosso Tricolor. Nesse momento, o clube tem de 15 a 20 nomes em pautas de jogadores como Alex Teixeira, Harold, Preciado e Kalering, né, nessas pautas aí do clube. Mas, nesse momento, o nosso Tricolor não tem nada fechado com nenhum desses jogadores. Até porque, galera, falta dinheiro no caixa do São Paulo e a janela internacional dificulta essas negociações. Para a diretoria do São Paulo e Hernan Crespo, hoje o nosso Tricolor tem apenas o Pablo como um verdadeiro 9. Apesar de improvisar também, galera, no caso, o Vitor Bueno, ele não rende aqui do nosso Tricolor. E, com isso, o São Paulo está no mercado em busca de uma outra camisa 9 para o elenco aí do nosso Tricolor. Então, o São Paulo pode surpreender a qualquer momento ou demorar também, galera, para anunciar um novo reforço. O São Paulo tem mais de um mês e para anunciar um reforço. Lembrando que as oitavas de finais da Libertadores é só no dia 13 de julho, depois da Copa América. E, com isso, galera, o São Paulo terá tempo aí e pensar direitinho em quem será esse 9 que o nosso Tricolor vai trazer para reforçar a equipe do nosso Tricolor. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe likezinho e comente sobre os assuntos. Se inscreva aqui no nosso canal, sempre com muitas informações do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!